A Royal deu mole, meu filho. Duas motos custom de 700 cilindradas chegando no Brasil ano que vem. Mas tem mais modelo também, não só custom não, tá? Segura-se aí, papai. É, americano, eu falei lá atrás, esse mar não será navegado por uma única marca aqui no Brasil e de certa forma nós temos agora outras marcas chegando aqui no Brasil. A reportagem exclusiva, furo de reportagem da revista Motu, Rafael Mioto, em primeira mão, que fala o seguinte, Moto Morini, marca italiana de motos, anuncia chegada no Brasil. E o mais legal de tudo é o seguinte, essa entrada dessa marca italiana, confirmada com produção de motos aqui no Brasil, é também a entrada de uma marca chinesa. Por quê? Não acredito. Se liga nessa aí, meu filho, porque a China tá dominando o mundo e vem com a roupa italiana. Vou te contar essa história toda, fica até o final desse vídeo, mas antes, americano, deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, cara, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí você diz pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente e ajuda a gente a se manter relevantes aqui no YouTube. Beleza, americano? Dá uma olhadinha lá no Motoloja, Motodiário, motodiário.com.br é o site, lá você tem as novas camisetas aqui do canal Motodiário, que você pode comprar pra ajudar o canal. Também nós temos os famosos saco bag, feito de lona de caminhão, 100% impermeável, tudo isso com 10% de desconto, usando o cupom Motodiário. Então, dá aquela moral pra gente e ajuda o canal a se manter nessa plataforma do YouTube. Beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, reportagem na tela. Rafael Mioto fala o seguinte, Moto Morini, marca italiana, anuncia chegada ao Brasil. Empresa planeja produção nacional em Manaus. Os produtos serão revelados no EICMA, na semana que vem, que é o EICMA 2024. O EICMA, se você não sabe o que é, é simplesmente o maior salão de motocicletas do mundo, que ocorre lá na cidade de Milão, na Itália, e onde as marcas, elas apresentam os seus novos modelos aí. No caso, cara, a Moto Morini, só pra vocês terem uma ideia aqui, americano, ela é uma marca que data lá da década de 1930, cara, que surgiu na Itália, né, quando o seu fundador, Afonso Morini, né, iniciou a produção de triciclos com motores que variavam aí de 300, 500 e 600 cilindrados. Fonte aqui da revista Motu, tá? A primeira moto, por sua vez, surgiu no ano de 1946, que seria uma 125 com motor dois tempos, né? Depois de décadas e conquistando espaço mundialmente, em 2018, a empresa se tornou chinesa. É, meu amigo, foi comprada por uma empresa da China, como tem acontecido bastante, tá? É só ver a QJ Motor aí, que hoje é dona da Benelli, que também é uma marca italiana. É só ver também a Xinerai, aqui no Brasil, que hoje é dona da SWM, que também é uma marca italiana. Então, essas marcas chinesas, dada sua excelência também no mercado mundial, têm comprado as marcas europeias, tá? Isso tem acontecido há muito tempo. Leia-se algumas marcas, e como a Xinerai, tem 10 anos que comprou a SWM e tem comercializado motos na Europa inteira, né? Então, essa marca passa, né, a Moto Morini tradicional italiana da década de 30, passa, né, se torna parte de um grupo chinês chamado de Zong Zhang, Zong Nang, não sei falar esse negócio, Zong Nang, Zong Nang Vehicle Group, né, o grupo de moto Zong Nang. Então, essa marca iniciará operações da Moto Morini aqui no Brasil, que não virá como marca chinesa, virá como a marca italiana, que é mais pertencente a esse grupo chinês. E o mais interessante é o seguinte, essa marca, ela tem motos custom, ela tem motos no estilo das off-road e tem motos no estilo das roadster, né? Vou mostrar para vocês aqui duas motocas, tá? Eu tenho aqui comigo na tela uma moto chamada de calibro bagger, né? E nós temos também, eu vou apresentar as especificações técnicas, elas são similares, né, motor bicilíndrico, com cilindros em linha, né, dois cilindros em linha, que é o tradicional atualmente, e tem a calibro tradicional, né? Tem uma bagger e uma que não é bagger, que não teria os bauletos laterais e teria um ferryzinho menor na frente, enquanto a bagger tem um ferry maior e tem esses bauletos laterais, que a deixa muito parecida com a famigerada Honda Rebel 1100, tá? Muito parecida com ela. Essas motos, eu tenho aqui as especificações técnicas, né? Trazem um motor aí, como eu disse, né, um bicilíndrico, dois cilindros em linha, com 693 centímetros cúbicos, né? São motos que entregam ao piloto aí 69 cavalos de potência, entregues a 8.500 RPM e um torque de 6.9, fortinha, tá? Kilogramas força entregues a 6.500 RPM. São motos que pesam aí relativamente leves, tá? São motos que pesam 200 quilos, só para você ter uma ideia, 200 quilos é o preço, só para você ter uma ideia, 200 quilos é o peso de uma Meteora 350, tá? Da Roenfield, né? Tanque com capacidade para 15 litros e motos que têm bastante atributos, tá? Freio ABS, obviamente, o freio da Bosch, Os pneus aí, nós temos 130, 70, aro 18 na dianteira e um 180, 65, aro 16 na traseira e também tem um 180, 70, aro 16, dá para escolher, tá? Qual que você quer. Então, são motos, cara, que prometem dar uma bagunçada no mercado nacional, principalmente se tiver preço, né? Fico pensando aí na situação hoje da Super Meteor 650, que é a Roenfield, não tem moto para entregar, não tem fábrica para produzir, para montar e não tem kit para ser entregue, meu filho. Eu acho que já comeu a mosca, já perdeu a oportunidade de brilhar no mercado, tá? Porque se chega uma moto dessa num preço competitivo, baú, baú, Super Meteor. Pelo menos aquelas pessoas que estão na fila esperando moto podem ter certeza que esperar moto não vão mais, né? Mas eu avisei lá atrás, eu falei, esse mercado, ele vai ser ocupado por outras marcas, esse mercado, ele vai ser colonizado por uma maior diversidade e isso é muito bom, cara. Eu sei que tem as pessoas que são mais tradicionalistas, que gostam de moto japonesa, que não terão moto se não for uma moto japonesa, mas o interessante é que nós precisamos dar oportunidades para aquelas pessoas que não têm medo de sonhar e que querem testar algo que não seja mais do mesmo, né, cara? Afinal de contas, aqui no Brasil nós estamos com mais do mesmo há muito tempo. Eu fico satisfeito com a vinda dessas marcas e acho que tem espaço para todo mundo, principalmente para a galera que urge por esse nosso maravilhoso universo custom nacional. Para não deixar vocês na mão, vou mostrar outras motos também aqui. Nós temos uma X-Cape, né? Então, só falar de novo aqui. Calibro Beggar, que seria a custom com bauletos laterais e com o Ferry maior na frente. Calibro Custom, seria a custom sem os Ferrys, aliás, com o Ferry pequenininho e sem os bauletos laterais, né? As outras especificações técnicas são as mesmas. E nós temos também aqui uma X-Cape, que seria uma moto Adventure, olha aí, competindo com Himalaya 450 e com as motos que nós temos aqui hoje, né? Saara, qualquer coisa, né? Lande, feito de plástico e por aí vai. É, meu filho, vão chupar todo mundo junto. Eu quero ver Elcico pegar fogo nesse país. Nós temos agora uma Roadster, a Morine Siemezzo STR e nós temos também a Siemezzo SCR, né? São duas motos aí bastante similares no estilo das Roadster. E você, americano, o que você achou dessa história toda, meu filho? Conta pra nós aí, se você chegou até o final aqui, ó, escreve aí pra nós. Morine no Brasil 2025, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma excelente semana pra você, estamos no meio da semana. Uma semana cheia de luz, cheia de energia positiva. É isso que eu te desejo. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que tá comigo há alguns anos. E a moto do canal, né, se fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenheins, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Tchau, tchau.